Axé, queridos alunos da capoeira educativa, vamos a mais uma aula comigo, professora Adrianinha. É um prazer estar aqui com vocês, aprendendo e compartilhando. Queridos, nesta aula nós vamos aprender uma música de capoeira. Para quem não sabe, vou reforçar, né? Quem é meu aluno já sabe que a capoeira faz parte da cultura popular brasileira. E tal qual, as músicas também fazem parte da nossa cultura. Essa que eu vou ensinar hoje é uma música antiga, é uma música que vem do samba, é uma música bem tradicional e nem todo mundo canta ela. Então hoje eu vou ensinar para vocês. É só um pedacinho, tá? Bem fácil. E depois nós faremos também alongamentos e a movimentação de fugitivo dos golpes de ataque do primeiro para o último, alternados. Tudo bem? E depois eu faço eles na sequência todos juntos, tá? Para a gente memorizar e aprender bem. Muito importante o quê? Ouvir o ritmo da música e tentar fazer a movimentação e a ginga nesse ritmo da música. Bora lá? Eu tava na beira da linha juntando farinha para o carro levar. Ouvir o ritmo da música e tentar fazer a movimentação e a ginga nesse ritmo da música. Muito fácil, né? Façam várias vezes, treinem bastante até aprender a música. Eu vou deixar a letra da música aí. É bem tranquilo de aprender. E aí dá para a gente ir adquirindo musicalidade e conhecimento através da capoeira. Agora vamos à movimentação. Junta aqui, lá em cima, ponta do pé. Deixa eu ver. Falta aqui, ó. Lateral. Cruza o braço lá atrás, ó. Ó. Cruzei palma da mão com a palma da mão. Ponta do pé, contrária do zumbi. De novo. Relaxa. Só um minutinho para a minha música aqui. Ela não quis ir. Vamos ver. Acho que agora vai. Aí. Agora aqui, ó. Ó. Tô cruzada aqui, não tô? Esse foi o tempo de pé. Daqui vou tecer. Cada um o seu limite. Vai relaxando o quadril. Vai relaxando o outro. Relaxa o queixo aqui, ó. Queixo preto. Isso. Solta o que vai lá. Passa a perna. Contrava o doce. Ó. Passa o quadril. A moça chana. Trocou. Passa o quadril. Por causa do quadril. Aí eu tenho que ir para o dia voltar. Vamos morir na moça. Presta. O meu pé é esse ladrão. Lateral, ó. Puxa o ladrão aí. Só que eu vou. Doce. Braço para o nosso alimento. Doce. Doce. Doce do bar. Doce. Doce. esticou, pé para baixo, desceu, as duas mãos no tornozinho, aqui ó, bola, esticou, pé inteiro no chão, pé estipadas, dedos do pé para trás, queixo, entende, e até baixo. Virou aqui, ó, arruma o quadril, vai alugar para a virilha, joelho no chão, estende lá atrás do dorso do pé, relaxa mais um pouco a virilha. Subiu, do outro lado, vamos logo. Pé esticadinho. Seguiu. Vamos aqui no quadril. Pega aqui a perna, fechadinho, se precisar, acha o apoio, abre mais um pouquinho aqui, ó. Bom, vamos para a virilha frente. Novamente, abdômen contraíso Desceu Altra perna Junta Segura um pouco o ar Sempre em conexão com a música Com o ritmo Você é muito importante para a capoeira Beleza? Solta o braço Solta o quadril Não pode mais se passar Na roda da capoeira Só na galera eu estou aqui Agora eu vou desmulhar A música está acabando Quando começar a outra A gente vai para o ritmo Que tiver a outra O golpe não precisa ser rápido A gíria tem que sair no tempo Opa, estamos aqui Vindo Descobre as gírias Esperar para a cabeça Pegar o tempo Esse é mais rápido Mas a gente tem que ir para o lento O golpe não precisa ser rápido A gíria vai nessa cadência A gente girou um lado Vamos para o outro Vamos para os voltos Vamos bem devagar Para poder todo mundo pegar a ordem Do primeiro para o último E alternar Então, vamos lá Pela esquerda Está de trás Do outro lado Meia mão de dente Tá bem? Dinguem Martelo Dinguem Na próxima Chapa Esse Dinguem Meia mão de compaço Certo? Agora a gente vai começar Dos pares Para os unhos E meu direito Queixada Deição Armada Martelo Voador Agora a gente começou Aquela hora Eu meia mão de pente Com a perna direita Começaremos Com a perna esquerda Ó Fui E a mão de frente Mandei Martelo E na próxima Chapa E na outra Meia mão de compaço Agora eu vou dos pares A perna esquerda Não pode esquecer Queixada Opa, essa aqui Bênção Armada Martelo E voador Legal? Agora a gente vai tentar Fazer com Menudinha Vamos lá Sempre dessa Só para Menudizar E guardar Tá? Começar com a perna direita Foi Menudou o outro Pente, ó Queixada Já com a perna esquerda Martelo Perna esquerda Certo? Chapa Pente, ó Pente, ó Perna esquerda Chapa Armada Meia Pente, ó Passo Martelo Rodor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma perna Meia Doce Pente Fechada Mais perna Chapa Armada Meia, meia-noite compasso, pode correr Marteiro, rodo Queridos, é isso Nós fizemos todos os ataques Do primeiro para o último, alternado E depois juntamos todos Espero que vocês tenham gostado Uma boa semana Treinem a música E na próxima aula tem mais Axé, capoeira educativa